Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de lancheira. Vocês viram que eu já coloquei um ovo de codorna pra cozinhar, pra simbolizar o ovinho mesmo. E aqui, hoje é sexta-feira. Então de sexta-feira eu coloco uma gordelícia, né? Então, hoje vai ser Nutella e ainda vai calhar porque a lancheira de hoje é coisa de chocolate, então dá certinho. Eu vou fazer em formato de coelhinho e eu vou também começar a preparar o café da manhã deles. Depois eu vou lá acordar, porque alguns de vocês falaram, Gle, volta a gravar acordando gêmeos. Então eu vou lá acordar. E se vocês querem, gostam de vídeo assim, acordando ou só fazendo a lancheira, me deixem nos comentários, tá? Que aí eu faço do jeito que vocês gostam. Ó, não se preocupem que isso aqui eu como. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer uma torradinha. Vou cortar, vou picar, aliás. Deixar vários picadinhos de pão. Vou jogar manteiga na frigideira e vou cortar. E aí já era. Aí eu como. Hoje eu não vou mandar nada de fruta, então eu nem vou mandar o gelo reutilizável, porque aí não precisa, não tem nada que tenha que ficar gelado. Eu já vou começar a montar e já colocar no potinho. Ó, vou passar Nutella. Que delícia! Quem aí não gosta de Nutella, gente? Pelo amor de Deus! Quem não gosta de Nutella não bate bem da cabeça, tô brincando. É que tem gente que nem gosta de chocolate, né? O que é raridade, mas tem. Pronto. Faço isso sempre? Não. Na maioria das vezes eu faço lancheira saudável, mais saudável. Só que é Páscoa, né, gente? Hoje é sexta, sextou, então assim, hoje pode. Então vamos fazer mais uma aqui. Aqui. Nossa, olha que delícia. Meu Deus. Gente, aí eu vou colocar uma coisa que não tem muito a ver com Páscoa, que não tem formato de coelho nem nada, mas é chocolate. Vou colocar esse aqui. Deixa eu abrir a cola fechada ainda. Ó, eu comprei na Rua da Liberdade, acho que chama lá em São Paulo, onde tem aquelas coisas da China, da China não, do Japão. Então é esse negocinho, esse cogumelo que vem com chocolate. Deixa eu ver como é que é. Ah, é como se fosse um biscoitinho com chocolate em cima, tá vendo? Então pronto. Aqui. Só que aí vamos começar a ir para as coisas mais saudáveis também, né? Só de chocolate não dá pra ficar. Vou dar uma descascada aqui. Vou mandar essas cenouras baby. Mas, às vezes assim, vou cortar em palitinho e mandar. Cenoura, coelho, né? Coelho come cenoura. Ó, vou mandar assim. Eles amam cenoura ralada ou desse jeito. Cenoura cozida eles não gostam, vocês acreditam? Então é assim. Ó, pronto. Então aqui eu vou mandar cenoura. E aqui eu vou mandar os ovos de codorna. Mas tá cozinhando ainda, então eu vou começar a preparar o café da mãe das crianças. Ó, o ovo tá aqui cozinhando. Enquanto isso, eu vou fazer um misto quente pra eles. A mozzarela. Ó, já tirei o pão com o presunto e queijo aqui. Virou um misto quente, só que eu vou lá acordar as crianças. Porque isso vai esfriando. Aí eu vou acordar, senão vai ficar muito tarde. Até rios. Meu amor. Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia. Coisa linda. Eles estão em semana de prova, gente. Hoje tem prova de matemática. Né, meu amor? Bom dia. Coisa linda. Vem. Vem, vamos. Vamos descer, vamos. Vamos descer. Ó o Gustavo dormindo na minha cama. Coco. Gustavo. Filho. Meu amor. Bom dia. Ei. Bom dia. Bom dia. Vamos descer. Bom dia. Vamos para a escola? Vamos. Eita, preguicinha, mãe. Que preguiça, meu amor. Vou dar uma pausa na lancheira. Para fazer o café da manhã deles, né? Ó. Esse aqui está mais quente. Que foi feito por útil. Uh. O que eu vou fazer? Eu vou trocar. Mas nem vai ter esfriado. Não tem problema. Então, esse aqui. Aí. Aí. O Yakult sagrado de todo santo dia. Pronto. Vou cortar uma banana. Acho que eu vou cortar uma banana para casa. Porque essa banana está tão pequenininha, ó. É. Vai ser uma banana para casa. Pronto, gente. Vou colocar espetinho. Onde é a banana. Então, o café da manhã deles, ó. Banana, Yakult e um misto quente. Vou lá levar para eles. Eles estão lá comendo. Vamos ver se aqui vai. Essa estrelinha. Pô, eu vou colocar o ovo aqui nessa estrela. Ó. Cozinhei o ovo de codorna. Vou colocar três para cada. Uma, duas. Três. Coloquei um pouquinho de sal. Três. Aqui nesse coelho. Eu não sei se vai ficar legal um molhinho. Será? Deixa eu ver. O que vocês acham? Acho que vai, né? Vou tentar colocar um molhinho aqui, ó. Meio que deitado. Isso. Assim. Deixa eu colocar um olhinho aqui também. Aqui no ovo, na cenoura, fica difícil colocar alguma coisa, né? Então, aqui no ovo, eu deixo aqui assim, só assim, enfeitando. É, eu deixo aqui enfeitando. Entre as cenouras. Pronto. E aí, no ovo, eu coloco mais um olhinho. Então, vou colocar, opa, sai daqui. E aqui, um olho. Aqui o outro olho. E aqui o outro olho. Pronto. Pronto, meu povo. Ó, como ficou a lancheira. Pra vocês verem. Deixa eu tirar daqui e colocar esse lá. Colocar esse aqui e esse aqui. Pronto. Gente, então... Deixa eu arrumar aqui os cogumelos, pra vocês verem o que é cogumelo. Ficou assim. Um pãozinho com Nutella. Esses biscoitinhos de chocolate, cogumelo. Ovo de codorna e uma cenourinha. O que vocês acharam? Parece que tá pouca coisa, mas, gente, é o suficiente. E eles não ficam com fome, tá? Até porque tem proteína, carboidrato, enfim. Tá tudo certo. E se eu colocar muita coisa, eles acabam não comendo tudo. Porque eles querem brincar, né? Eles têm pouco tempo no intervalo. Então, eles comem rapidinho pra brincar. As crianças estão agora aqui no pão. No misto quente. Lancheira já está pronta. E aí eu continuo gravando, finalizo quando eles chegarem da escola. Que aí eu mostro pra vocês o que eles comeram. Gente, finalizar o vídeo de lancheira. E, inclusive, eu tinha até esquecido. Hoje eles foram pra escola, eu fiz uma outra lancheira. Aí eu peguei e deixei essa aqui de canto. Falei, não, vou finalizar. Ó, esse aqui é do Matheus. Comeu tudo. Esse aqui é do Gustavo. O Gustavo também comeu tudo. Peraí. Um, dois. Cadê o Matheus? Ah, tá ali. Pronto. Então, tá finalizado o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa bastante like. Se você gosta de vídeo de lancheira, fala a hashtag amolancheira. Tá bom? Pra ver quem gosta, quem é fã desses vídeos. Então, deixa bastante like. Deixa o seu comentário. Me siga no Instagram, que eu estou em tempo real com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.